News, muito bom dia pra você. Bom dia, tudo bem? Tudo certo. Matheus, a gente estava aqui mais cedo, né, trazendo alguns resultados. Eu já queria começar falando com você sobre o resultado que eu falei agora há pouco do BB Seguridade, que registrou um lucro recorde, mais de um bilhão de reais. O resultado muito impulsionado pelo crescimento de vendas, resultado financeiro e até pela redução ali dos índices de sinistralidade. Eu queria entender a sua avaliação sobre esse resultado recorde da empresa. É isso mesmo, você resumiu bem, assim, que os principais fatores desse resultado, eu estava analisando aqui antes de entrar ao vivo. A BB Seguridade tem reportado alguns recordes já, no primeiro TRI também foi um dos melhores resultados para o primeiro trimestre. No quarto TRI também já apresentava boa recuperação. E esse segundo TRI também até surpreendeu um pouquinho nossas expectativas aqui. Esperava um lucro em torno de 1,2 bilhões, veio 1,4, principalmente ali, beneficiado pela Brasil Segue, que apresentou um bom desempenho comercial. A gente está vendo o rural, principalmente vindo ali de reajustes em apólices, colocando mais um pouco desses riscos na precificação de apólice. A gente viu o primeiro trimestre sendo bem afetado ali pela sinistralidade no rural. Fato que afetou a própria IRB também, que tem exposição ao segmento rural. E nesse segundo trimestre a gente viu uma sinistralidade ainda alta no ramo rural, mas não suficiente para impactar o resultado negativamente. A gente viu um segundo TRI de 2021 um pouco mais fraco, né? Porque lá atrás a gente tinha efeito de óbitos por Covid-19. E esse ano a gente já tem uma vacinação controlando o nível de óbitos. Então, como a BB Seguridade tem uma exposição bem relevante ao segmento de cobertura pessoal, de cobertura de vida, né? Então, a gente está vendo aí resultados melhores, principalmente resultados operacionais. Além disso, os resultados financeiros, né? Com a taxa Selic em alta, isso beneficia as seguradoras de um modo geral. Então, a BB Seguridade acabou se beneficiando ali também com uma taxa Selic maior e rendendo mais ali as suas aplicações, isso acaba beneficiando a BB Seguridade. E as seguradoras, de modo geral, quem tem aplicações ali mais conservadoras em renda fixa, isso acaba beneficiando. Agora, por outro lado, a gente vê a Brasil Preve, a outra subsidiária da Holding, né? A Brasil Preve, ela tem alguns efeitos bem voláteis, assim, em relação aos ativos e passivos ali indexados a IGPM e IPCA. E nesse trimestre, veio efeitos negativos que ela já tinha reportado em outros trimestres atrás. No primeiro tri, foi um efeito, acabou se beneficiando desse efeito de casamento contábil ali. Mas nesse segundo tri, acabou se prejudicando com esses efeitos. Então, a Brasil Preve reportou um resultado um pouco aquém do que poderia ter apresentado, mas não foi o suficiente para reduzir ali o resultado resiliente e sólido da BB Seguridade. A gente está falando de BB Seguridade, vamos acompanhar como que está o papel agora com a Débora, para a gente ver como que está sendo a reação aí, depois desse resultado, né? É bem expressivo, Débora. Exatamente, aí todo o setor, na verdade, vem em alta, inclusive BB Seguridade está aqui 2% de alta. Aí vem com o Caixa de Seguridade também subindo nesse momento. A gente também tem, enfim, seguradoras e resseguradoras seguindo nesse movimento de alta, viu, Paula? E aí eu queria até trazer já uma pergunta aqui, né, para o nosso entrevistado sobre esse setor de seguro, porque foi bastante impactado com a Covid-19, né? E eu queria saber como que você tem visto o desempenho, né, do papel em comparação aos pares, que a gente também tem acompanhado, né, alta por enquanto, pelo menos nessa segunda-feira. Eu queria entender a tua perspectiva aí para o setor como um todo, além de BB Seguridade. A BB Seguridade, desde o início do ano, é a nossa top pick do setor, né? E tem se distanciado dos outros pares do setor. Quando a gente compara ali o resultado nesse ano das seguradoras, BB Seguridade disparou ali frente aos pares. E o setor é um setor bem misto, assim, os impactos para o setor são bem mistos. Primeiramente, a gente tem que separar onde as seguradoras, elas atuam, né? A gente tem a BB Seguridade, a Caixa de Seguridade, que são o Banca Insurance. Então, esses serviços bancários são mais voltados para o segmento pessoal. Então, com o Covid, quem estava exposto ali a esse risco, que são as seguradoras, o risco de cobertura pessoal, acabou sendo mais prejudicado com a alta sinistralidade que a gente viu no ano passado. Então, e aí, por outro lado, seguradoras do ramo automotivo, por exemplo, que foi a Porto Seguro. Enquanto a gente estava no período de distanciamento social, você não tinha carro saindo na rua, as pessoas estavam mais em casa, então, o nível de sinistralidade abaixou absurdamente. Quando a gente viu as pessoas retomando as atividades, e aí a Porto Seguro passou a ver um efeito reprimido, né? De pessoas agora voltando às atividades, aí há mais acidente, há mais movimentação na rua, isso acabou prejudicando ali e trazendo uma normalidade para a sinistralidade da Porto Seguro. E a Porto Seguro agora até é efeito também da pandemia, né? Que foi aquele choque de oferta no segmento automotivo, por falta de semicondutores, acabou gerando uma inflação elevada no preço dos automóveis, isso acabou refletindo em maiores custos com sinistros esse ano, que além da retomada das atividades, agora está impactando em termos de custos inflacionários nos preços dos veículos. Então, além de uma sinistralidade que era para vir normal agora nesse ano, ela está um pouquinho acima do normal por conta desse preço maior de veículos e peças, enfim. E, por outro lado, a gente tem a Sol América, né? Que é a do ramo de saúde, e aí também sofreu com maiores custos hospitalares, e é uma demanda reprimida que voltou a utilizar hospitais depois que a pandemia foi ficando um pouco mais controlada. Então, a gente vê uma sinistralidade ainda lutando ali para reduzir, mas começa a se normalizar também. E, por fim, a IRB, como é resseguradora, e ela acaba sendo um pouco mais exposta ao ramo pessoal e ao ramo rural, acabou se prejudicando ali agora no ramo rural, por conta de efeitos climáticos que prejudicou aí, que acabou trazendo efeitos com certo atraso, né? Que a gente viu de secas no ano passado, trazendo efeitos no balanço das seguradoras, e, por fim, nos resseguros ali, que é essa cobertura de risco das seguradoras. Matheus, ainda pegando aí um pouco das análises dos resultados, eu queria falar agora há pouco também dos resultados, queria falar agora, inclusive, dos resultados dos bancos, né? O Bradesco teve aí um lucro também de 7 bilhões no trimestre, o resultado foi bastante puxado pelo também parte do seguro do banco. Eu queria entender exatamente como que você avalia, né? Já que a gente está falando muito das seguradoras, mas entrar mais aprofundado ali no Bradesco, né? Qual que é a sua visão do Bradesco em relação, por exemplo, ao Banco do Brasil, ao Santander, que também já soltaram os seus resultados? O Bradesco, a gente, atualmente aqui no Inter, a gente tem uma recomendação neutra, né? O papel tem desempenhado um pouco abaixo, assim, do esperado, mas o Bradesco tem reportado resultados bem, 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 não diria tão sólidos quanto o que a gente vê no Itaú, mas resultados positivos ali, resilientes, eles estão segurando muito bem ali uma rentabilidade de 18%, mas o que a gente tem visto aí, o que a gente viu nesse último resultado do segundo trimestre foi o aumento da inadimplência ali no segmento de varejo, né? Isso é um movimento do setor inteiro, o setor inteiro está, e o mercado está de olho na qualidade de crédito, na inadimplência, então a gente viu o Santander reportar uma inadimplência acima do nível pré-pandemia para o segmento, especificamente para o segmento de pessoas físicas, o Bradesco também já volta a números pré-pandemia, um pouquinho acima, acho que 10 base-pontes ali, um pouquinho acima do nível que a gente via no pré-pandemia, mas isso para o segmento de pessoa física. Quando a gente olha o segmento de pessoa jurídica, a maioria dos bancos tem reportado uma sinestralidade ainda baixa, desculpa, estava falando de seguros, uma inadimplência ainda baixa, então é um efeito que tem parcialmente compensado um pouco essa elevação na inadimplência que a gente tem esperado ali, e tem vindo um pouquinho acima do que o mercado esperava há um tempo atrás, que era de normalização, e agora a expectativa para o segmento de pessoa física é de uma normalização, mas de um avanço um pouco acima do que a gente esperava na inadimplência. Então o Bradesco soltou um resultado até um pouco acima do que a gente esperava, mas a gente viu também efeitos positivos ali no aumento dos spreads, mas ele surpreendeu negativamente no resultado com tesouraria. Eles têm um efeito negativo quando os juros aumentam, a curva, quando a curva abre, esse efeito negativo ali no resultado com tesouraria acontece. Acontece bem no Santo André, a gente já tem dois trimestres já que eles têm resultados negativos com tesouraria por conta desse período de aumento de taxa de juros. Bradesco também, que no primeiro TRI não tinha reportado um resultado tão ruim na tesouraria, e no segundo TRI reportou um resultado afetado por essa abertura da curva no período. Então a gente teve essa compensação nesse lado, apesar do NIA ter elevado junto com os spreads, a gente tem visto também, isso acaba no médio e longo prazo, acaba beneficiando os bancos com esse aumento de taxa, mas nessa parte de crédito, esse resultado foi afetado negativamente por tesouraria. E quando a gente fala da seguradora, o Bradesco tem um braço relevante em seguros, é bem competitivo no segmento, e o resultado surpreendeu positivamente a nossa expectativa, e até a do mercado. A gente viu um resultado bem forte, um resultado comercial forte, e redução de sinistralidade também ali no segmento de saúde, que eles são expostos, e uma sinistralidade até um pouco mais controlada no alto, e resultados financeiros também, com elevação da taxa de juros, beneficiando a seguradora. E aí, esse resultado forte ali no braço de seguros do Bradesco, ajudou a trazer um nível de lucro ali, um pouco acima das expectativas. E o resultado de seguros do Bradesco, vale lembrar que costumava representar 30% dos lucros do Bradesco, já está em cerca de 25%, durante a pandemia estava muito mais fraco, taxa de juros a 2%, e resultado financeiro para seguradoras é importante, então estava vindo fraco, não estava contribuindo tanto para essa parcela do resultado das seguradoras, mas agora com resultados financeiros melhores, menor sinistralidade, o resultado com seguros do Bradesco, deve voltar a esse patamar aí de 30%. E quando a gente olha o guidance que o banco deu também, para o resultado de seguros, já ultrapassou o guidance que eles deram, e pode ser que eles precisem revisar isso aí para esse ano, ou não sei, que vai vir surpreendendo, a gente espera que venha surpreendendo esse resultado com seguros deles. Matheus, inclusive eu estou trazendo aqui o setor dos bancões, para a gente dar uma olhada, a gente tem, olha só, o papel de Bradesco, o BBDC3 está caindo 0,20%, mas aí a gente tem o BBDC4, que estava em alta, agora virou patamar negativo, devolveu aí os lucros, e aí a gente tem o Banco do Brasil, Sambi 3, Sambi 11, ainda no patamar positivo, Sambi, Banco do Brasil, inclusive, 2,94%, e Itaú aqui, Tubi 4 está caindo 0,44%, Tubi 3, 0,28%, Itaúsa 4 agora sobe 0,22%. Já falando em Itaú, você até comentou aí por alto essa questão de Itaú, eu queria entender, porque temos os números de Itaú também, e depois do fechamento do mercado, hoje vai sair logo mais, ou seja, provavelmente, com os números bem fortes, como você comentou nesse trimestre, eu queria entender a tua visão sobre os bancos tradicionais no geral, e essa força nesse ambiente aí de juros altos, você falou que isso acabou favorecendo Bradesco, e eu sei que isso é uma coisa que às vezes divide o mercado, tem gente que acha que os juros altos não é favorável para os bancões, tem gente que acredita que é o contrário, até porque pode aumentar as margens aí nos produtos, inclusive trazendo isso para a concorrência com as fintechs, como que você tem avaliado? Vamos lá, os juros eles têm, quando os juros aumentam, eles têm um efeito ali, que a gente, o banco ele tem duas pontos quando os juros aumentam, ele tem o custo de captação, os juros para o banco também é custo, ele empresta, as pessoas quando depositam nos CDBs dos bancos, a gente empresta para eles com custo de Selic, com custo de CDI, então eles têm esse custo, quando a taxa de juros aumenta, aumenta na hora, então esse custo aumenta na hora, e eles levam um tempo para ter um estoque de crédito ali, sendo realizado a taxas maiores, então esse efeito ali de carrego com taxas mais baixas, ainda demora um pouquinho para ser efetivado no resultado com crédito, então, mas é positivo, no médio prazo, se tem um delay ali de seis meses a um ano, no médio prazo, a gente vê essas taxas, os spreads bancários, que é o que eles emprestam, menos o custo de captação, esses spreads, eles costumam se elevar e compensar esse aumento do custo de captação, o banco não vai emprestar com uma taxa com prejuízo, mas no curto prazo a gente vê esse efeito e também vê um efeito no resultado com tesouraria, que a gente acabou de comentar, que a gente viu no Santander, um efeito negativo no Bradesco, mas isso, à medida que esse período de elevação de juros do Banco Central, ele começa a se estabilizar, a gente começa a ver uma curva já parando de abrir tanto, esse efeito ali no resultado com tesouraria, a gente com o mercado menos volátil ali, principalmente no mercado de juros, esse efeito na tesouraria dos bancos acaba sendo normalizado para o futuro, mas enquanto essas taxas começam, enquanto essas taxas estão abrindo, esses efeitos acabam trazendo impactos negativos e os bancos, eles têm que ter uma tesouraria ali, um resultado com tesouraria, uma gestão de ativos e passivos bem eficiente ali para reduzir esse efeito de abertura de curva. Agora, quando a gente olha, aí falando de Itaú, o Itaú, ele tem apresentado uma solidez maior que os pares ali, principalmente os pares privados, o Santander e o Bradesco, por conta da qualidade de crédito do Itaú. O Itaú, ele tem reportado uma qualidade de crédito um pouco melhor do que o Bradesco e o Santander, até porque ele tem uma carteira mais diversificada, ele consegue trabalhar o risco ali um pouco melhor que os pares privados, então a gente vê uma inadimplência no Itaú se normalizando mais do que se elevando do que a gente viu nos pares privados. A gente está vendo o Santander com inadimplência acima de nível pré-pandemia em pessoa física, Bradesco já está nesses níveis e Itaú, quando estava no primeiro trimestre, tinha reportado ainda níveis abaixo. A gente vê resultados sólidos também na margem financeira, que é o resultado com crédito do Itaú, resultado com serviços também desempenhando bem e tem sido meio que uníssono nos bancos o resultado com cartões. A gente está vendo volume financeiro transacionado, o TPV, que a gente chama nos cartões, vendo bem acima e segurando bem os resultados com serviços dos bancos. Isso porque a gente voltou com as atividades e as pessoas voltaram a consumir mais, voltaram a sair um pouco mais e o consumo nos cartões acaba se elevando e a gente tem visto esses volumes um pouco maiores. Tanto que a gente vê resultados melhores lá na Cielo, que é do Bradesco, Banco do Brasil, reportando melhores resultados por conta de um maior volume de transações. E para o Itaú, e aí trazendo um pouquinho para os outros que ainda não reportaram, Itaú e Banco do Brasil, a gente espera resultados um pouco melhores do que a gente viu no Santander e Bradesco. Agora, Matheus, falando um pouquinho sobre os bancos menores, até trouxe aqui, inclusive, o setor para poder a gente entender hoje e sair os números de Banco Pan, também tem expectativas sobre o ABC Brasil, que deve sair logo mais. Eles costumam ter uma participação importante, principalmente no cenário digital e cartão de crédito. Como que você vê essa participação desses bancos nesse cenário para bancos? E os números, claro, também que já foram divulgados. É, a gente, por enquanto, a gente não tem a cobertura dos bancos menores, a gente tem atualmente dos quatro, e a gente deve ampliar para cobrir esses bancos, mas os bancos menores, aproveitando para falar das fintechs que eu não tinha te respondido, desculpa, eles têm uma participação na carteira de crédito deles mais relevantes em cartão de crédito. Então, isso acaba colocando esses bancos com uma exposição maior a esse período que a gente está passando, que é de uma expectativa de maior inadimplência, principalmente em cartão de crédito. A gente viu a carteira de crédito dos bancos aumentarem bastante nessas linhas que são mais arriscadas e mais rentáveis também, por isso que a gente está vendo o spread aumentar, porque cartão de crédito, quando entra no rotativo os juros é bem maior, cheque especial, crédito pessoal, então você tem juros maiores. Enquanto a gente estava num período de baixa taxa, a gente viu os juros, a carteira de crédito aumentar bem no imobiliário, que são taxas menores, que é um crédito mais defensivo, você tem uma qualidade de crédito maior. E agora a gente está vendo com uma deterioração um pouco do cenário macroeconômico, essas linhas de crédito aumentarem mais. Então, esses bancos pequenos, os bancos menores, que atuam mais relevantemente ali na carteira interna deles, no cartão de crédito, a gente pode esperar uma pressão maior em inadimplência, e aí uma provisão um pouco maior, uma despesa com provisão um pouco maior. Agora o ABC é diferente, apesar dele não ser um banco do porte, dos bancões, o ABC é um banco mais corporativo, então ele está exposto a crédito corporativo, ele é bem diversificado entre os setores, o ABC, ele acaba se distoando um pouco da análise quando a gente olha o Banco Pan e outros bancos menores de varejo. E como a ABC está ligada ao crédito corporativo, a gente está vendo menor inadimplência no crédito corporativo, ainda segurando bem, só que por outro lado você tem competição ali na emissão de crédito privado, as empresas aumentarem muito o volume de emissão em renda fixa no mercado secundário. Tá certo. Matheus, quero agradecer, muito obrigado pelo seu tempo, por estar aqui, trazendo aí suas análises para a gente, ajudando a gente a entender aí esses setores. Obrigada, seja sempre muito bem-vindo aqui à BMC News. Eu que agradeço por esses anos para contar com a gente. Combinado, obrigada. A gente vai seguindo aqui.